Olha para mim e diz-me o que vês Pela primeira vez, olha para mim Já tentámos de tudo, já fizemos para avançar Muitas vezes sem e mudo para depois te abraçar Muitas noites em branco éramos uma só pessoa Deixa-me ser franco, assim tu me magoas Não me contaste todos os teus segredos Para aliviar a nossa relação Muitas vezes agiste como um torpedo E não quiseste sentir esta paixão Olha para mim e diz-me o que vês Pela primeira vez, olha para mim Olha para mim e diz-me o que tens O que é que não vês Olha para mim já tentámos de tudo, já fizemos para avançar Muitas vezes sem e mudo para depois te abraçar Muitas noites em branco éramos uma só pessoa Deixa-me ser franco, assim tu me magoas Não me contaste todos os teus segredos Para aliviar a nossa relação Muitas vezes agiste como um torpedo E não quiseste sentir esta paixão Olha para mim e diz-me o que vês Pela primeira vez, olha para mim Olha para mim e diz-me o que tens O que é que não vês, olha para mim Olha para mim e diz-me o que vês Pela primeira vez, olha para mim Olha para mim e diz-me o que tens O que é que não vês, olha para mim Olha para mim e diz-me o que tens O que tens O que tens o aluno você